Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Marilson Lourenço. Estou aqui no centro da cidade de Vassouras, na Praça Barão do Campo Belo. Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. E eu desejo para todos vocês muita saúde e muita paz. Pessoal, esse vídeo é só para mostrar para vocês ali na Praça Eufrase, Teixeira Leite. Que fica bem ao lado aqui da Praça Barão do Campo Belo. É só atravessar essa rua aqui, pessoal. Eu queria mostrar para vocês ali que toda tarde um bando de pássaros se reúne aqui para descansar, para dormir. Então, eu gostaria de fazer esse vídeo para vocês verem essa beleza, pessoal. São várias espécies de pássaros aqui. Eu já vi aqui canário, pardal, canhaço. Realmente é muito interessante. Olha só, pessoal. São várias espécies de pássaros. Eles se reúnem aqui para descansar, pessoal. Olha. Estou dando um zoom aqui para vocês verem. Realmente é muito interessante. Está bonito, não é? Boa tarde. Lindo demais. Toda tarde se reúnem aqui para descansar, para dormir. Tudo bom? Beleza. Tudo animado com o passarinho. É, muito bonito, né? O cardeal está aí, não. Tem um cardeal rondando aqui. O cardeal também, né? Esse dia eu vi ele aqui na Praça. E aqui tem tudo, ó. Tem pardal, tem canário. Se reúnem aí. O cardeal está ficando aí nesse canário. É muito bonito. Hoje eu não estou vendo ele. Muito interessante mesmo, gente. E aí em cima está a lua, pessoal. Hoje vai ser uma noite iluminada aqui na cidade de Vassoura. O cardeal está aí. Boa tarde. Bonito, né, gente? É lindo, né? Muito lindo, gente. Pássaro bonito, pássaro feliz é solto na natureza, né? Realmente. É. Pessoas estão curiosas também, né? Estão vindo aqui já tirar as fotos, fazer os vídeos também. Realmente é uma cena muito bonita. Desses pássaros se reunindo aqui toda a tarde. Para descansar. Como eu sempre falo nos meus vídeos, preserve a natureza, preserve o meio ambiente. Viva e deixe viver. Pessoal, aproveita aí, dá um like aí no vídeo, compartilha o vídeo e se inscreva no canal Turismo. Eu vou ser mais culto. Eu sou Arilson Lourenço, guia de turismo. Contato 24 992 77 88 46. Vou mostrar para vocês aqui a placa, o nome da praça, o Prazer Teixeira-Leite. Para vocês se localizarem. Vem aqui no centro da cidade de Vassouras, ao lado da Praça Barão do Campo Belo. A Praça Barão do Campo Belo é uma praça histórica, uma praça linda, que já foi cenário de várias cenas de filmes, novelas e minisséries. Pessoal, eu estou de máscara, porque a pandemia ainda não acabou. E nós temos que ter todo o cuidado com a nossa saúde e a saúde do nosso próximo. Boa tarde. Então é isso aí pessoal, agradeço por vocês estarem assistindo o vídeo. E desejo para todos vocês muita saúde e muita paz. Valeu pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau.